O Zoom acha que é melhor que eu nos jogos.io, mano É nada Esses jogos são muito fáceis pra mim, esquece isso, Produs Então eu te proponho um desafio, Zoom A gente tem quatro jogos aqui pra gente jogar Quem fizer três pontos primeiro vence Se empatar, a gente joga um último, fechou? Ah, você sabe que eu vou ganhar os três primeiros, né? É nessa ordem aqui? Qual que você quer começar, rapaz? Pode falar Não, não, eu sei que pode escolher, você tá me desafiando, pode escolher Não pode ser, Zoom, vamos começar pelo agário, cara Vambora Aqui, Zoom, o objetivo vai ser muito simples, rapaz O primeiro é chegar no top 10 vence, tá bom? E a gente tá se vendo ali do lado, ó Eu tô no quarenta, você tá no quarenta e sete É, a gente só tá descendo, a gente só tá descendo Como é que precisa arranjar tanta comida rápida? Aqui no jogo funciona muito simples, né? Você tem que pegar as bolinhas pra conseguir comida Ai, tem um gigante na minha frente Isso, é a gente comendo Ah, eu tô comendo bastante Ai, tem um gigante aqui no lado Eu me defenderai Ai, ai, meu Deus do céu Não tem os caras se multiplicando, aquele maluco Ah, ai, Zoom Zoom, eu fui engolido É... Mas isso não vai fazer você perder, né? Não, Zoom, não faz Eu só perco se eu... Se você conseguir chegar no top 10, entendeu? Olha, graças aeta que aponta pra onde é que o Zoom tá Pera, eu tô vendo você aqui também Nossa, tá difícil chegar no top 70 se você come Pra ficar pior no ranking Pro, mas tem um cara aqui que tá se dividindo muito aqui É, Zoom Ô, Pro, você não come esse cara que eu vi não, né? É, Zoom Olha o meu ranking Por que que você ainda... 10 segundos Não Não, o quê? O que que você fez? Estou laçado Eu tô muito forte, Zoom, peraí Ah, mas, Zoom, acho que eu vou ser atacado, cara Falta só dois rankings, por favor Mas eu quero morrer Vai, agora Eu preciso atacar um menorzinho também Ah, tem que ter um caldo Ah, Zoom, porque você tá no 24 É... Eu tô no outro, Zoom, tô no outro, Zoom Tô jogando, tô jogando, tô jogando Ô, Pro, eu morri Você não é tão bom assim É, que bom Assim eu fico mais tranquilo Mano, porque esses chefões aí, eles são imensos, cara Pois é, é, melhor eu cair fora, eles tão... Ah, Zoom, eu perdi com o outro Aí, você morreu no 10, 1 primeiro Ainda bem, cara Caramba, que sorte Não consegue, né? Ó, tá me deixando gigante aqui, Zoom Me deram poder, eu tô no 20 É, mas não é bom sinal, não Porque tá cheio de gente grande aqui Eu só queria ir pro meu canto, sabe? É, Pro, eu tô em 17 Eu tô em 13, Zoom Mas é que tá, eu me dividi, cara Então eu tô muito... Eu morri, não, Zoom, eu morri Eu não estou suportando mais Ano 14, aí, vai pro 19, Zoom 21, que que é mesmo? Eu tô brigando, eu tô brigando aqui Eu tô brigando aqui Quer saber, Zoom, esse negócio de guerra aí não é comigo não, sabe? Eu tô aqui no cantinho do mapa, Zoom Só pegando o meu, tá vendo? Sabe? Você, você na guerra já voltou pra 59 Calma aí O negócio tá difícil mesmo, calma aí Sério, eu vou dar uma tranquilidade aqui, Zoom Eu vou pegando meus pontos aqui, sabe? Será que a gente vai virar uma dupla, que nem vocês que eram malucos aí? Eu tô tranquilo, Zoom, não quero dupla com o senhor, não Você me desafiou, falou que eu sou ruim Não vou ligar pra tu não, hein? Eu vou, eu vou, eu vou vencer de você, pra você entender, tá bom? Eu vou vencer de você Vou pegar esse verde aqui, esse verde aqui me dá mais pontos Me dividi, o que é ruim, né? Me deixa mais enfraquecido Mas no tempo, olha quanto que eu já subi no ranking, mano Já tô em 18º E eu não engoli ninguém, Zoom Tô só no meu aqui Pera aí, você tá dividido, né? Pera aí que eu tô chegando aí Sai fora! Sai fora, Zoom, sai fora! Sai fora, sai fora, sai fora Você me viu? É, eu não consegui ver você É porque eu tô dividido, eu tenho mais alcance, rapaz Eu tenho mais alcance Opa, opa, opa A Zoom quer vir aqui, Zoom? Eu vou me dividir de novo, vou me dividir de novo Acho que eu fui besteira Tô no 11º, tô no 11º, não posso ser pego Problems, eu tô vendo você Pra cena tá perigoso Calma, calma Eu só preciso pro 10º, mano Por que eu tô subindo pro 12, não? Problems, eu tô em 9º, eu ganhei É, esse aqui o Zoom realmente venceu Mas agora, o próximo que a gente vai jogar é Mopeio, Zoom E esse aqui eu não vou perder pra você, rapaz Será? Aqui, Zoom, é muito simples, rapaz A gente nasce como um bichinho E a gente tem que comer pra poder evoluir Essa área roxa aqui, mano, te dá muita fome, cara E aqui, Zoom, vai ser diferente, tá? Não vai ser pro ranking Primeiro é chegar em 500 mil, vem Você pode ser Zoom? Perfeito, vamos lá E o banho é que cada animal que você tem Você consegue uma habilidade, cara Eu, como rato, não faço nada Mas tudo bem É verdade Mas tem habilidade, ó E eu evoluir Posso evoluir por um bicho que voador, mano Que da hora E agora eu posso voar, mano Que da hora Eu verei um pombo Eu tô feliz Cadê você, hein, Zoom? Tô vendo que você tá atrás de mim Eles são 60 pontos Tem que evoluir logo, mano Porque quanto mais bichos a gente evoluir Essas comidas grandes aqui Com curumelos Essas coisas aqui da praia A gente consegue comer, mano Ah, eu achei um negócio roxo aqui Que eu consigo pegar XP infinito Eu evoluir, mano E eu posso ficar aqui, ó Ou ir, por exemplo, pro mar, mano Eu vou tentar ir pro mar Pra ver se eu consigo mais comida, cara Isso é diferente Eu virei agora um caranguejo, Zoom Caranguejo? Eu vou virar uma galinha aqui, eu acho Não, um furão O furão é bem mais rápido Olha só Pelo amor de Deus Ainda eu não consigo praticamente comer nada no mar, mano Isso aqui tá uma porcaria Tô cagado de fome Olha, pra você fazer realmente uma peça de decisão Porque eu, como furão, já tô lá em cesto Como é que você já tá no 800? Isso é impossível Ah, eu tô comendo uns ovos aqui Olha, evoluir Agora eu sou um porco Carinha, carinha Eu ainda não vou 700, mano Tá muito devagar isso aqui Vai logo, caranguejo Pra mãe Tem muitos bichos onde eu tô, cara Eu tô conseguindo formar XP muito fácil aqui Você tá exatamente aonde, Zoom? Me dá uma ajudada aí, vai Ah, eu tô num lugar aqui Tá bom Sim, claro, claro, filho Meu Deus O deserto é roubado Tem que ser essas frutas que estão me dando mil XP Doideira É, Zoom Olha, olha o pano aqui de novo, por favor É, você tá com 3 mil? Então, Zoom Eu achei um lugar roubado aqui, Zoom Então, o deserto é um lugar perigoso Tem frutas carnívoras e tal É verdade Mas, ao mesmo tempo Tem uma fruta que te dá muita comida, mano Eu evoluí numa só, entendeu? Numa só Essa laranja aqui, ó Essa fruta laranja aqui é muito roubada, velho Que da hora É, Zoom Eu tô com 11 mil já, rapaz E digo mais Já evolui de novo Ah, eu só tenho que tomar cuidado aí Eu tô tomando dano aqui pra esse... Prova, você tá com 11 mil, cara Que isso? Não, Zoom Eu tô com 13 mil Olha de novo Um miserável É um miserável Cada vez que eu olho, só piora Pois é, só piora É, tô de boa Uma coisa que eu posso fazer pra me ajudar, cara É poder caçar o Zoom, mano É, onde é que você tá? Você é raposa, né? É da terra, né, Zoom? Tá me tirando? Aham, tô na terra De boa aqui Vem, tranquilo Até daqui a pouco eu tô chegando ali, rapaz Caraca, cogumelo dá mil de XP, cara Cara, e o Zoom também achou uma coisa forte Pra eu voltar pra grama, mano Pra uma cobra Zoom, é Onde é que tá exatamente você? Você tava embaixo do deserto, né? É Onde é que você, Zoom? Eu não tô te vendo por aqui Que estranho Ainda bem Não, na real Eu não tô na parte de cima do deserto Eu tô na parte de baixo da grama Falei pra você Na grama escura ali, né? Aquele ver escuro ali, né? Tá exatamente por aqui Pra ele que eu vou ter que pegar o meu poder Só posso estar com a veneno Tem um cara parado aqui Ah, Zoom Eu morro de um pamonha aqui, hein? Você tá com quanto XP? 36 mil Tá, a gente não tá tão distante agora Porque eu descobri uma maneira de farmar XP Muita Eu virei uma cobra E a cobra consegue comer uma pera gigante Que dá 2 mil de XP, cara Caraca, já upei Virei um urso O que você tá fazendo com você, Zoom? É, como é que você me passou? Eu tô comendo cogumelo aqui Que tá muito mais XP É um cogumelo enorme, cara O que é que você mesmo? Um cogumelo? Calma aí Não faz sentido nenhum, Zoom Não, Zoom passou, cara Não, calma 74 mil Como, Zoom não? Beleza, beleza Tô evoluindo também Tô chegando, hein, Zoom 76 mil eu, hein? Ah, velho Eu fui pro gelo sem querer Não, Zoom Me dei mal É, Zoom? Meu velô, a gente não foi o único, né? O que você tá fazendo aqui, cara? Eu não sei Eu não sei Só que eu fui pro gelo sem querer Tá com 150 mil Eu, 145 você Nossa, isso aqui dá muito XP Pera aí A pedra roxa tá dando um XP legal aqui É, vai Pega a pedra roxa São 142 de XP Isso, isso, isso Pega a pedra roxa Uma, duas, três Tá estudando bem aí, isso Não tá estudando Olha lá o ranking lá Como você tá estudando bem Cara, que... Mano, não é possível Tá estudando muito bem Tá estudando muito bem Pega a roxa aí Ah, não vou contar nada não É segredo, tá? Nossa, isso aqui deve dar muito Nossa, eu já evoluí Eu vou ficar no gelo Esse gelo aqui é bom mesmo Eu achei a carne, Zoom Achei a carne Que me deu mais de 200 carros Já tô com 370 Zoom, só falta 100 mil Pra eu chegar no 500, hein? Ah, não Se quiser eu te ajudo aqui, Zoom Você tá de que mesmo? Você tá com aquele bicho ainda, né? É, eu tô com esse bicho aqui Meia hora, já É, eu tô igual Eu tô igual a você Esses cogumelos aqui também são muito bons, mano Olha isso, ele me dá quanto? 22 mil Eu tô chegando perto Tá, tem mais algumas nozes aqui Nossa, aqui acabou pra vocês, Zoom Aqui acabou pra vocês, Zoom Olha o que eu achei Ah, eu não vou nem falar, Zoom Só olha lá o ranking, por favor Meiai É Ok Ok, essa aqui acho que não tem como voltar Você vai desistir, né, Zoom? Essa aqui é a minha, rapaz É a vitória Tchau, tô indo embora Tô indo embora Não sabia que esse lugar gelado é que era tão bom É, Zoom O próximo desafio Tá 1 a 1, né? Vai ser do banco, rapaz Ah, não Deixa a gente ficar triste não Que vai ficar 2 a 1 agora pra mim Bora pro bonk Aqui o bonk é muito simples Nós somos essas bolinhas, né? E a gente tem que se eliminar Isso que acontece, toma É, isso aqui é simplesinho Aqui a gente controla os personagens E pode ficar mais poderoso E mais forte se você apertar espaço Nossa senhora Aqui tá violente, rapaz Tá 1 a 0 pra você, mas Aqui é o seguinte, a gente vai jogar 3 mapas, rapaz Quem conseguir vencer, 2 vence, entendeu? Só ganha o mapa quem consegue jogar 3 mapas É, Zul, é... Você tá bem, Zul? Não! Não! Bota, bota, bota Ah, corre Lá, Zul, toma! Tô vivo Ah, errou Quase, tá Vai! Ai, não, 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 não Vai, Zul, toma! Não, não, não! Complicou Ah, cara, eu não acredito a 2 a 0 pro Zoom Mas calma que ele ainda não acabou o mapa É, calma Não! Sabia que você ia por lá Não acredito Não acredito 3 a 0, 3 a 0 Próximo mapa, vambora Ah, mano Esse aqui é o mapa 2, um... Que... Que isso? Que que é isso? Toma, Zul, vai embora Ai Vai embora, Zul Não, não É, caiu, caiu 1 a 0 pro Provis Tô de boa, tô de boa Ai, velho, eu tô vivo, beleza Tô indo, hein Já, Zul, vai embora, vai embora Vai perder de novo, hein, Zul Não vou nada, ainda vou ganhar Calma, agora já tem o jeito Já peguei o jeito É, que se... Ah, pera aí que eu morri Ah, mano Isso aqui não tem sentido Meu pessoal já não se mexeu Tudo bem, tá 2 a 1 Eu tô... Dá vontade nesse mapa aqui Vai ser vitória Toma Ah, não! Ah, é muito sortudo É só encursar do lado dessa perda aqui Que a gente sobe Não! Ah, cara, tu bateu em mim Eu não acredito Tu me bloqueou Na hora que eu ia pegar na parede Tudo bem, não Eu vou... Eu vou... Agora eu confronto o final, hein, Zul Opa, roubou! Vou ficar assim pra sempre, Zul? É claro Mano, que que... Mano Vitória! Venci! Agora o competiçoso Vai ser no mapa mais clássico desse jogo aqui, rapaz A competição vai ser por essa aqui, ó Toma, vai embora, vai Vai ficar difícil Vai deixar muito... NÃO! Tchau! Você me acertou Como é que você me acertou, cara? Isso não faz sentido Você é o bichão mesmo, hein, doido Tem que ficar nesse mapa aqui A gente fica muito grande, cara Tá, calma A gente pula alto aqui, vai Beleza Deixa eu já ficar de boa aqui Tô tranquilo Aqui é a plataforma Vai cair Sai, 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 sai Sai, sai, sai Você não vai ficar tranquilo Eu vou balançar as uvas Ah Não, calma aí Eu não vou tirar ainda É só tirar quando você... Não, Zulu Você não vai fazer isso, vai Ah, eu não vou te tirar ainda, não Calma aí Você não vai fazer isso comigo, Zulu Isso aí é maldade, cara Não, não é maldade, não Agora você vai Tchau Ah, não! 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 Não é possível! Não! Consegui! Vambora Foi por muito pouco, cara Que sortudo Ah, corre Me tira daqui, aqui Na moral Na moral Eu não quero morrer Peraí, Zulu Que eu tô morrendo aqui Peraí aqui, velho Peraí, pô, 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 calma Não, não bate em mim, não Só bate em mim, não Calma Ai, desviu a minha velocidade Pó, carinha Não, agora, agora, garoto Desceu, desceu Obrigado Como é que você caiu? Não, 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 não Não, não, não Vai cair logo Não! Não Últimas palavras, vai Últimas palavras Não, cara Não fala nada, não Isso é injusto Eu não fiz nada pra tu cair, velho Tchau Ai, não Não! Não! Mais um ponto Vambora Dois mapas Bom que eu e meu Agora, Zulu Eu não posso te deixar vencer no Slytério, cara Não posso mesmo Vamos dar o Zulu logo nesse jogo Vai, vai, vai Que eu vou acabar contigo Vamos, 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 vamos Até parece Se é que eu sou treinado Aqui, Zulu Você sabe como funciona, né? A gente cresce a nossa cobra, rapaz Comendo aqui os bloquinhos Blá, blá, blá E, Zulu Quem chegar primeiro no top 50 Vence, rapaz Porque aqui a situação é mais difícil Só sobrou os profissionais jogando esse jogo, Zulu Aham Sei Cara, eu tô no 202 já Já? Ainda, né? 181 Serve? Serve, serve, serve Preciso eliminar alguém, mano É assim, é muito devagar, cara Opa! Vem pro pai, vem pro pai Beleza Aí, Zulu Eu já tô aqui no 137, hein? O que que você fez? Matou um gigante? Não, eu matei uma cobra bem pequena aqui Que me deu bastante pontos, rapaz E eu fui pra 126 Opa! Batei um cara, batei um cara Ai, meu Deus! Ai, não! Não! Eu cheguei aonde? Eu cheguei em 50? Ah, velho Eu fiquei com mil pontos e morri, Zulu Ah, eu morri Ah, eu morri com 111 Tomar cuidado Aqui a gente tem que tomar muito cuidado nesse jogo É só montar pra você morre, né, Zulu Certamente que sim Ele não é igual ao Agaro Que você precisa citar grandão pra matar, né? Você pode citar pequenininho E fazer um vrundunço Ah, tá Aqui o pessoal realmente me ajudou aqui, Zulu Dois palmoinha aqui Se matou aqui pra mim Tô pensando em tentar matar um grandão Pra vencer uma atacada só, cara Se eu conseguir pegar os pontos de um grandão, mano Eu vou direto pra top 50 Facinho Não! Você tá me arrumando? Eu peguei um monte de pontos e me matei, cara Eu vou muito... Eu vejo comida, Zulu Eu vou muito afoito ao pote ali E acabo morrendo, entendeu? Mas é burro! Nossa, Zulu Tô vendo um monte de cobra aqui, velho Uma atrás da outra Que doideira Uma perseguindo a outra aqui Calma, eu tô descendo Eu vou vir em cima Que loucura! Ai, ai, ai Tô pegando muito poder Meu Deus! Tá Eu peguei um sem poder É, eu tô em 62, Zulu Eu tô em 53, Zulu Ah, eu tô em 3, Zulu Puta o top 10, não Eu tô bem corrigindo Zulu, eu tô em 49 Só classificação 49, 404 Olha lá, Zulu lá embaixo Zulu, tô em 40... Meu Deus do céu E eu tô evoluindo, Zulu Tô aumentando É... Zulu, eu morri, Zulu Eu morri Mas eu venci Eu cheguei no top 50 Eu venci É, Zulu No fim, acabou 2 contra 2, cara 2 a 2 Ah, empatou, velho Acabaram meus jogos pontiosos Acho que eu vou considerar empate mesmo É... Você sabe que não vai ser isso aí pra sempre, não, né? Por que não? Porque vai ter outras competições E dessas eu vou ganhar de você É o que veremos Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam 10 horas de Minecraft 14 horas de Roblox 18 vídeos diferentes pra vocês Então é isso, gente Acessem o programa de Skook Tá aqui na descrição E tchau